A tua sede dos nossos locais, aqui é o bloco, eu amo o gogó, nas ruas Sempre tão forte para o céu, no seu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor E me achar um nada, um mal bem sem carinho, eu me sinto um sozinho, eu me apago em sorrir Boa na Júlia E vem Ah Nunca acreditei na ilusão, de ter você pra mim, me atormenta a previsão, do nosso destino É o passado dia de esperar, você se me inundar, quando tudo tiver fim, você vai estar com o cara Um mal bem sem carinho, será sempre mais filho, dentro do meu mundo Boa na Júlia, eu vou te dar um mal bem, eu vou te dar um mal bem Boa na Júlia